Olá, estou muito feliz por participar hoje aqui num encontro junto ao presidente do Banco do Brasil, na sede do Banco do Brasil, junto com vice-presidentes desta grande e querida instituição, de um almoço em que foi apresentado todo um processo que o Banco do Brasil vai iniciar, em muito breve, para a renegociação das dívidas, sobretudo dos pequenos produtores rurais. Vai ser um programa muito abrangente, um projeto que vai alcançar milhares e milhares de pessoas, além também dos pequenos produtores, outras categorias estarão embarcadas nesse projeto, e eu fico muito feliz porque isso demonstra a sensibilidade que o Banco do Brasil e o governo Bolsonaro tem em relação às grandes necessidades pelas quais estão passando parcelas da população brasileira. Por isso eu queria cumprimentar o presidente do Banco do Brasil, toda a sua diretoria, e dizer que dentro, em breve, vamos ter muito boas notícias. Muito obrigado, presidente Polo. Foi um prazer recebê-los aqui em nossa casa. É uma honra para nós termos a sua presença aqui. E, de fato, nós queremos fazer uma campanha a nível nacional para aproveitar essa retomada da economia com injeção de crédito no sistema e, por que não, trabalhar para a renegociação de muitas dívidas para que os brasileiros possam se sentir novamente sem essa sensação de dívida. E isso vai ser muito bom para o nosso país e vai gerar muita riqueza em renda. Muito obrigado pela tua presença, viu, presidente? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado.